Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Galera, mais uma vez, estou aqui com meu pai, ele está ali fazendo uma limpeza nas nossas assaizeiras e aí a gente aproveitou para fazer um vídeo aqui e mostrar para vocês um problema aí que dá nas assaizeiras e que acaba atrapalhando no crescimento delas, né? E consequentemente na produção também. Então a gente está aqui para trazer aí para vocês mais essa informação que com certeza vai ser utilizado por muitas pessoas que fazem plantios para não atrapalhar aí no crescimento das plantas de vocês, tá certo? Mas antes da gente dar início ao assunto, galera, eu quero agradecer a vocês que estão aqui acompanhando o canal, quero agradecer a você que já é inscrito no canal e quero aproveitar para pedir que você que está chegando aqui através desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí para poder apoiar a gente, tá bom? E você que já é inscrito, aproveita para ativar as notificações e deixar o like no vídeo aí, tá certo? Então galera, vamos ao assunto aqui, tá bom? Uma dica bem importante aí, bem legal para vocês que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí na produção de açaí de vocês, no plantio. E aí pai? Boa tarde galera. Aqui a gente vai, como ele falou, explicar um grande problema que atrapalha o crescimento da palmeira. Esse problema aqui ó, a formiga, formiga de fogo. Então, solta bem aqui ó, esse problema galera ó, aqui ela vai atrapalhar o crescimento do açaí deiro, ó, da palmeira, olha como está todo cheio de formiga. Aqui ela coloca o ovo dela, uma ceiva, ela tira da palmeira e vai produzindo a filhagem. Então ele vai atrapalhando o crescimento dele. Então aqui a gente combate, quando ele está pequeno, com essa bomba aqui. Isso é simples ó. Bate nela, para ela sair bacana do ponto dela aqui ó. Quanto mais ela sair, é melhor para você botar o veneno. Aqui é o barragem. Não tem problema de intoxicamento para nada. Esse veneno aqui só prejudica mesmo os insetos, as formigas, baratas, esse tipo de coisa. Aí aqui a gente em 8 em 8 dias está purificando. Nunca deixa a açaí deiro ficar nesse patamar aqui que ela está, senão ó, ela cria uma ceira ó, da própria formiga. Então vai fechando o olho e ele vai atrapalhar o crescimento dela. Olha aí pessoal, observem, aqui já está ficando branco, né? A folha nova que está saindo. Então isso aí acaba atrapalhando o crescimento da planta. A gente deixou esse daqui cobrir um pouquinho de formiga para poder fazer a demonstração aí para vocês. Não é isso pai? É, isso aí. Para fazer a demonstração, sempre a gente combate. Em 8 em 8 dias tem que estar procurando alguma palmeira que tenha, ó. Já aquela, aquela outra não tem. Tudo é só um tempo. Aí justamente ela vai atrapalhar o crescimento dela. Aquela cresce e essa aqui vai ficando. Caso do, se você não combateu a formiga, ela acaba danificando a palmeira e você vai perder a palmeira e produção, né? E essa formiga pai, ela é muito comum da nossa ceira? Rapaz, aqui ó, aqui ela dá, direto. O pessoal diz assim, ah, chama a formiga, não sei o que. Aqui não chamo não, elas que vêm. Aí eu acabo com esse genuando aqui ela. Como é que chama a formiga aqui, pai? Ninguém chama, elas que vêm. Elas vêm sozinhas. Elas vêm sozinhas, eu não chamo não. Isso é um inseto miserável. Não quero nem daqui eu acabe com ele, ó. Rapidinho, o barragem já eliminou ela. Isso aí pessoal, a ação é rápida. Observem que elas já estão... Estão morrendo. Sentindo o efeito já, ó. Aí não prejudica a gente. Pode manter sem máscara. A barragem, ela é um veneno muito bom para a inseto. Vou mostrar outra aqui que não foi atacada aí pelas formigas. Pessoal, observem que aqui próximo tem um plantinhozinho de cana, ó. Também atrai aí as formigas, mas aqui é da formiga mesmo estando longe aí da plantação de cana. A saizeira, ela atrai as formigas, tá? Não só a formiga de fogo, que foi essa mostrada nessa saizeira aqui. Mas outras formigas também. Olha, deu nesse aí naquele. Do mesmo tempo, olha aí. Esse aqui desenvolveu. Bacana o crescimento dele. Mas aí esse aqui nunca deu a formiga. Pessoal, olha, vou afastar um pouquinho aqui só para vocês terem uma noção, ó. As três árvores foram plantadas na mesma época. Está aí essa daí que meu pai está próximo. Está aquela ali, está um pouquinho maior que não teve um ataque tão forte das formigas. E tem aquela lá que a gente iniciou o vídeo, tá certo? Então aí vocês já notam a diferença, né? E dá para perceber como a formiga atrapalha tanto no crescimento como na produção. Porque se a planta não cresce, ela também não vai produzir. Correto, pai? Certo. É isso aí mesmo. Hoje, se a pessoa plantar e não cuidar uma planta, a gente tem que cultivar ela e cuidar. Senão não dá nada que preste, tá bom? Pessoal, a gente já trouxe outras dicas aí, não foi, pai? A respeito do plantio de açaí, para que a planta produza com mais facilidade, mais rápido. A limpeza, né? É fundamental. Primeiro lugar, é. Primeiro lugar, a limpeza. Claro que a gente inicia aí o plantio organizando a terra primeiro, fazendo uma correção de solo, uma adubação, depois faz o plantio. E aí depois a gente vai tendo cuidado com a planta. E depois, mais essa dica aí que a gente está trazendo hoje, que é a questão do cuidado com o inseto. Aqui, principalmente a formiga. Mas tem outros aí, tem o grilo, que gosta de comer a folha, né? Vai comendo a folha. E a taca também. Então esse veneno aí, ele já vai afastar todo tipo de inseto, tá bom? Então, pessoal, esse cuidado aí vocês têm quando a planta é jovem. Quando ela já estiver adulta, quando ela estiver produzindo, evitem usar venenos, tá bom? Porque afasta alguns insetos que são, que trazem benefícios, né? Que vão fazer a sua planta produzir mais cachos e cachos grandes. Então tem alguns insetos que acabam ajudando. Então se você usa veneno, você vai afastar o inseto que prejudica e também vai afastar o inseto que traz benefícios, tá bom? Então, quando a planta começar a produzir aí, você deixa para usar veneno no último caso, tá certo? Beleza? Valeu, pai! Valeu, um abraço aí, galera. Boa tarde. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Mais uma dica bacana aí sobre plantação de açaí. Espero que vocês tenham gostado. E para apoiar o nosso trabalho aí, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aí, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu! E até o próximo vídeo.